A coisa vai começar mais cedo hoje, Rafaela. Traga a munição! Bom dia, coronel. Como vai? Dormiu bem? Ei, coronel, dá um jeito ao Anastácio aí. Vamos, Anastácio, deixa de bancar um gostosão. Atenção, coronel. Atenção, coronel. Um, dois, três. Vai pra lá, coronel. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Para com esse baralho! Por que não ganha de uma vida pro carro velho? Se quer sossego, vá morar no cemitério. Deixa o homem em paz que vai pro trabalho. Bom dia, comando. Bom dia, comando. Como vai, senhora? Cuide da sua vida e não se mexa com os outros. Então diga pro seu marido não se meter comigo. Não! É, seu marido sim, é. Que porteira, vagabundo, cachorro! Que tá por esse dormido dinheiro em casa? Se meter com as vizinhas, vai trabalhar, vagabundo! Para, para com essa empenheira! Não se pode mais dormir! Vai embora, vai embora! Vai embora! Balha! O que é que é um? Cai fora! Cai, chão! Vai pra cama, seu bobão! Vagabundo! Qual é a sua mulher? Vai jogar na volta! Obrigado! Meu Deus! Será que eu não posso dormir? Acabe com essa bagunheira! Não sei por que me fazem isso daqui um dia! Acabem comigo! A gente não pode mais dormir! Calma! Acabem comigo! Não sei por que me fazem isso daqui um dia!